Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E hoje vamos começar com estas lindas flores aqui do rabo de gato para dar início a mais um vídeo e com o som da voz do meu apolo. Paulinho, caladinho. E então, olhem cá está mais uma bela florada. Desta vez foram várias flores que abriram ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que vocês vão se cansar das minhas flores, mas eu acredito que não, porque eu também não me canso delas. Eu já perdi a conta das florações que eu tive a estar aqui nos meus rabos de gato e de macaco. É uma exuberância de flores, umas atrás das outras. E então nada melhor. O meu rabo de raposa também deu muitas e muitas flores. E então cá está, muito bonitas. E vamos passar ali a ver umas outras flores, também muito bonitas, que eu penso que vocês vão gostar. Ah, mas antes disso, eu vou parar aqui nestes sinopses de flor amarela. Também é muito perfeita, muito bonita. É bem grande, já está aqui. Vai dar ainda muitas flores. É o que eu estou aqui a ver. Todos estes pontinhos são projetos de novas flores. E cá está, muito bonitas. E fico por aí, que não vai ficar por aqui as coisas bonitas para vocês verem. Aqui mesmo à beirinha, temos aqui a floração do meu aónio, o tabliforme, que está-se a dar a despedida. É uma linda floração, sem dúvida. Mas isso é o resultado de consumir a plantinha por completo. Eu tinha dois aónio e o tabliforme, os dois floriram e agora não tenho nenhum. Quando eu vou ir mais um para comprar, talvez compre. Mas entretanto, olha, nada melhor que aproveitar para usufruir das suas lindas flores. São realmente maravilhosas, lindíssimas. Mas isso custa a vida à plantinha. Não faz mal, faz parte do ciclo de vida. De algumas das plantinhas, que elas sempre que florescem no centro, elas morrem. E esta aqui é mais uma delas. E prontos. Uma das flores mais pequenininhas que costumam a flor ir nas suculentas, é as flores do cedum, o da Cifilo. É uma planta também muito gira. E ela quando floresce, fica este encanto aqui. A maior parte das perninhas vão ficar consumidas, estão a ver. Mas a gente pode sempre cortar as flores velhas e por norma rebenta sempre novas plantinhas pelo meio. Fica sempre algumas, mas é daquelas florações também maravilhosas. Mas que lá está, consomem bastante as suas plantinhas. E uma das composições que eu gosto muito de fazer é o cedum da Cifilo com titubãs. Acho que fica muito bonita. Já não é a primeira vez que eu faço esta mistura. Estas aqui eram feitas por folhinha. E eu meti-lhe uns galhinhos de umas podas. E depois quando floresce, fica assim encantador. Vocês não acham? Eu acho. E prontos, cá está. Vamos ver ali uma oia belíssima. Ora, cá estamos nós. Esta aqui é a minha oia vela. Ela é vela, sem dúvida. É um vaso bastante grande, no qual já já tenho há cerca de dois anos, no mínimo. E é uma planta maravilhosa. As suas flores são simplesmente delicadas e encantadoras. Vejam só os detalhes. Parecem bordadas à mão. E eu acho-as maravilhosas. Branquinhas com uma flor por dentro, cor de rosa. São muito lindas. E então, hoje, está no auge da sua floração. Foi o ano que mais flores eu tive aqui da minha oia. Ela leva este restinho de sol no final do dia. Estão a ver? A perfeição. E ela realmente está com muitos e muitos buquês de flor. É uma planta que não dá trabalho nenhum. Isto praticamente é só mesmo regar. E ela vai crescendo. Esta, por acaso, cresce muito bem. É daquelas joias, das que eu noto aqui em casa, que se desenvolve muito melhor, mais rapidamente. E vocês, para fazer a propagação, é mesmo só cortar aqui uma hastezinha e espetar no substrato seco. E ela vai. Eu, no ano passado não, mas já há dois anos, salvo erro, eu tive que a cortar toda. Porque ela estava a me secar, porque eu tinha na minha parte lá de baixo e ela não gostou. Portanto, é uma plantinha que ela dá-se muito melhor, assim, com este restinho de sol no final do dia. Mas eu ainda a salvei a tempo, cortei-lhe todas as perninhas e ela cresceu muito bem e muito saudável aqui no meu telheiro de telhas. E ela, bem, é só mesmo este restinho de sol no final do dia. E pronto, cá está. Uma beleza muito, muito linda. Ah, e por que não? Vocês verem também aqui a oia carnosa, que também é maravilhosa. Ainda tenho aqui algumas flores. Já há muito tempo que ela está a florir, que é esta oia, assim, toda trocidinha. E olhem, as flores duram mesmo muito e muito tempo. E então cá está, uma bela oia também, esta oia carnosa. As flores já são diferentes, fica assim do género de um pum-pum. E eu acho-as maravilhosas. E pronto, cá está. E então agora vamos falar um bocadinho sobre como é que foi a semana por aqui em relação às temperaturas. Nós tivemos aqui temperaturas inéditas. Aqui em Portugal os termómetros chegaram a marcar 46 graus. Nós aqui na minha zona, onde eu o advito, marcaram 42, que é muito calor mesmo. Tipo assim, foi uma semana de temperaturas terríveis. Muitos incêndios pelo país de ponta a ponta. Foi assim uma semana muito complicada em todos os sentidos. Então agora vamos fazer um balanço do como é que as plantinhas se comportaram com tamanhas temperaturas. Como vocês sabem aqui, nesta parte aqui, eu tenho umas telhas de acrílico, que eu falo sempre, e tenho um sombrito branco aqui na parte da entrada. Eu tinha um sombrito, estava tranquila, mas comecei a ver que havia algumas plantas que estavam a queimar, apesar do sombrito. Esta foi uma delas. Esta, não é esta pinkdona, graptovéria, pinkdona. E quando elas levam demasiado sol, elas a modo que ficam pálidas. É uma coisa que eu noto aqui. E então elas estavam muito cor-de-rosinhas e depois, com o excesso de calor, elas começaram a ficar mais brancas e queimaram, estão a ver ali, queimaram algumas folhas. Eu já limpei algumas, só deixei aqui estas para vocês verem. E então foi assim que eu achei que as plantas estavam em sofrimento. Esta aqui, apesar do sombrito, também levou aqui um belo no escaldão. Tem aqui duas folhas bem queimadas. Aquela, não sei porquê, nem está. Está aqui. Está muito bem. Aquela ali, não é a Drac? Não, que Drac? É uma... E depois vou ver se me lembro. E que eu estou cheia de pressa outra vez. Aquela ali não queimou. Aliás, ela até está assim com um estonjo de verde. Esta aqui, estão a ver? É uma Drac Queen. Não é? Parece que é assim uma coisa. Esta aqui também queimou ali uma folha. Já lavámos ali daquele lado. E eu então, o que é que eu fiz para minimizar os estragos que estavam aqui a começar de aparecer? Eu fui aqui, eu tinha um sombrito verde também. E então meti um sombrito verde por cima do branco. E aí eu já notei uma diferença. Uma diferença que eu notei nesta planta. Eu nunca tive uma planta tão gigante. Isto é uma monaloa. Ela está quase com 40 centímetros de diâmetro. Está super, super gigante. Perdiu um bocadinho a cor. Porque ela, entretanto, não é? Com os dois sombritos, ficou assim um bocadinho assombreada. Mas isto está uma planta extremamente gigante. Vejam aquelas ao lado. Para vocês verem como ela está linda. Está-me aqui a dar umas... Eu penso que isto são moldes. Não sei se serão hastes florais. Assim o tempo eu irei ver. Este áonio aqui também está magnífico. Apesar de estarmos no tempo da dormência, não estando assim no solo a estorricar. Eles ficam na mesma muito bonitos. Estão super gordos, super grandes. Deram muitos filhotes. Esta é uma decapitação. E então esta aqui também está muito bonita. Com cor de rosa. Esta aqui que é a Cruz. Também perdiu um bocadinho da cor. Como vocês podem ver, ela está rosadinha. Mas como estava com dois sombritos, ela ficou assim bem mais clarinha. Também está aqui a dar uma bela de uma muda. Porque eu penso que não é muda. Porque as hastes florais costumam a ter outro formato. Estão a ver. Assim, isto é uma muda. É de certeza. Porque as hastes florais vêm assim mais pequenininhas. Mais no formato. Portanto, é uma planta que ela apanhou-me no inverno. Aquele belor, aquele oídio. E ela está completamente recuperada. Ainda tem ali algumas marcas por baixo. Uma outra que também está super gigante. É esta outra. E também está-me aqui a dar uma bela de uma muda. Portanto, apesar das temperaturas terríveis que nós tivemos por aqui. A gente, se estiver atentas, podemos sempre minimizar os acontecimentos. E o que eu fiz foi realmente pôr dois sombritos. Mas tem um sombrito em cima do outro. Porque aqui é uma parte que leva sol de manhã à noite. Aqui. Mas as plantas gostam. Porque vocês, como podem ver, elas estão muito a meu apolinho. Espera aí. Bom, vamos lá continuar, que eu já acalmei o apolo. O que eu estava a dizer. Apesar deste calor terrível. Eu até acho que as plantas estão bem bonitas, para dizer a verdade. Porque elas tiveram... Eu tive a atenção de as proteger. E é o que vocês devem fazer quando está muito calor. Seja lá como vocês estiverem à mão. Esta agora já está com as beirinhas cor-de-rosa. Está muito gira. Que esta é a Green Pacific. E muitas das vezes um olhar atento faz a diferença entre as plantinhas se queimarem ou não. Portanto, olha, esta aqui é uma híbrida. Uma híbrida da mandala. Que também está a crescer aqui. Olha os vistos. Esta veio do Brasil. Que foi a minha amiga Bettina Plantas. Que ela tem um canal. Já agora façam lá uma visita. Que me mandou. E olha, ela está mesmo muito jeitosa. Agora está a andar para a frente. Também apanhou fungo. Ficou completamente fungoada com aquele bolor. Mas olha, graças ao sol. E àquele produto que eu utilizei. Ela recuperou 100%. Todas as folhas fungoadas já saíram. E ela está ótima. Esta aqui também. Estou a notar que ela está a crescer bastante bem. Esta aqui. São três mudas que foram decapitadas. Estavam completamente fungoadas. Mas já estou a ver. Muita recuperação nela. Que esta é a Damonstate. Que é uma planta belíssima. E então. Esta também foi decapitada. Não faz muito tempo. E eu noto que ela está a andar. Também agora sim. Ela bebe agora bem mais água que bebia antigamente. E então as minhas mandalas. Vamos lá fazer um balanço das minhas mandalas. Eu ouço muitas queixas das pessoas aí pelo Facebook. Que as mandalas estão todas a morrer. Por aqui também já começaram a morrer. Como eu já tive a oportunidade de falar. Levei-as para o meu tulheiro. Que é um lugar fresquinho. Perderam as cores. Como é óbvio. Porque elas. Não estando a levar sol. Ficam mais verdes. Mas estão na mesma. Por enquanto. Por enquanto. Ainda estão bem. Quando elas estão doentes. A gente mal toca. As folhas caem todas. Mas as mandalas já é um bicho esquisito. Porque eu não as entendo. Pronto. Eu já falei sobre este tema. No verão elas quase sempre morrem. E depois. Quando vier o outono. A gente vai. Olha e compra outras. E está o assunto arrumado. Mas são umas belas plantas. Também muito desejadas. E é verdade que. Por enquanto. Foi a opção que eu fiz. Daí eu tê-las trazido para aqui. Só por causa de. Não estar. A parar o vídeo. Para ir ao sítio delas. Le meti-as no meu telheiro. Bem mais à sombra. Só leva um bocadinho de sol. Agora. A partir aí. Das. Das quatro horas. Que é na altura. Mais fresquinha. E é assim que eu tenho cuidado delas. Já perdi aí umas três. Mas. Vamos ver no que é que dá. Por enquanto. Ainda tenho. Ainda tenho muitas. Porque também. Eu desde sempre tive muitas mandalas. E. E é o que eu vos aconselho. Poucai água nelas. E metê-las num sítio mais fresco. Elas vão perdendo as cores. Bom. Mas pelo menos. Se elas se mantiverem vivas. Já é uma grande coisa. Aqui a minha aftergoal. Queimou o olho. Antes de eu meter o. O sombrito. O segundo sombrito. Queimou o olho. A bichinha está com hastes florais. Estava bastante bonita. Porque esta é daquelas plantas. Que eu não estava a acertar com o lugar. Para elas. E queimou o olhinho. Olha. Paciência. Depois. Ela irá recuperar. Esta aqui. Para vocês verem a diferença. Esta está a me levar. Está num sítio que não leva assim. Tanto sol. E os filhotes delas estão bem mais bonitos. Estão a ver. Aqui elas levam bastante sol. Apesar de ser com o sombrito branco. Estão muito coradinhas. Em relação à ney. Foi uma decapitação. No qual deu resultado. Aqueles três filhotes. E pronto. Por aqui. Esta aqui está magnífica. Também está a me dar. Ou hastes florais. Ou mudas. Mas isto tem mais cara de ser hastes florais. Também é uma bela planta. Que se aguentou aqui. Esta não queimou. Só com o sombrito branco. Assim como várias. A maior parte delas. E eu noto que elas. Estiveram muito bem. Não se queimaram. Apenas. Eu por calção. Meti o outro sombrito por cima. Já o tirei. Porque agora entretanto. As temperaturas baixaram. Já baixaram. Esta é uma bacia de handrops. Que eu também trouxe para aqui. Porque eu noto que aqui é um lugar. Nesta entrada. Que leva bastante sol. Praticamente o sol do dia todo. Juntamente com a sombra. Que faz o sombrito. Aqui as plantas. Elas estão a desenvolver muito bem. Estão por acaso. Estou muito satisfeita. Com o desenvolvimento delas. Neste lugar. E pronto. Cá está. Uma atualização. Uma atualização. Como é que correu aqui. Não foi tudo. Coisas muito boas. Também tive algumas queimas. Assim. Algumas folhinhas. Mas. É só para vocês. Também. Que tiveram as vossas plantinhas. Aí queimadas. Não estão sozinhas. Também aconteceu por aqui. Certas coisas. Desagradáveis. Trouxe para aqui. O meu vaso novo. Que eu fiz na semana passada. As pessoas gostaram muito. Vocês se ainda não assistiram ao vídeo. Vá lá assistir. Acho que está muito bonito. E então eu trouxe-o para aqui. Ele vai levar. São plantinhas de sol. Só estou um bocadinho na dúvida. Desta. Desta aqui. Porque. É uma planta que. Eu. Quando a tenho muito ao sol. Ela. É a fantastic fontein. Quando eu a tenho muito ao sol. Eu noto ela assim. Um bocadinho. Sofrida. Trouxe para aqui então. A minha. O meu arranjinho novo. Ficou aqui para levar o solinho. Quase o dia todo. E de resto. As plantinhas estão bonitas. Estão coloridas. E. E vamos agora ali. Que eu quero vos mostrar. Ao fim de quatro meses. O efeito que ficou. Deste. Porque eu tive pessoas que me. Que me perguntaram. Como é que. Estava atualmente. Provavelmente não assistiram. Não assistem aos vídeos todos. E eu vou então mostrar. Ao fim de quatro meses. Depois de espetar nos buracos. Como é que. Fica as plantinhas. Pelo menos no outro arranjo. Ora então. Já estamos aqui a entrar para dentro. Aqui também. Também tem aqui. Algumas folhinhas desta cristata. Que queimaram. Com o excesso de sol. Teve. Teve pessoas que realmente. Eu imagino. O sofrimento delas. Com temperaturas de 45 graus. E 46 graus. Aliás. Que eu também ouvi dizer. Uma que até está bastante desenvolvida. É esta aqui. Que ela tinha me fungado por completo. Que é a da Bintisconde. Ela está muito grande agora. Graças a Deus. Uma alegria. Bastante para mim. Porque foi uma planta. Que quase eu a perdi. Para aquele fungo. Terrível. E tem aqui um belo da Cifilo. Que eu já o mostrei. Mas eu na altura não comentei sobre ele. Que ele está muito bonito. Aqui todo bem florido. Com aquelas florzinhas maravilhosas. Pequenininhas. Que eu gosto sempre de vos mostrar. E então. Cá está o resultado de quatro meses. Ao fim de quatro meses. De eu ter feito este arranjinho aqui. Que é o tal que eu fiz também. Com buracos. Só que aqui era apenas uma carreirada. Bom. Tive que cortar o vídeo. E que eu recebi uma chamada. Desculpe. Tem lá o corte. E então o que eu estava a dizer. Olha. Este é o resultado de quatro meses de plantação. As plantinhas primeiro estavam todas bem formadinhas. E agora estão assim a cair. O que fica lindíssimo. Portanto. Este género de arranjos funciona sim. Porque além disso. Além das plantinhas que eu tinha a cair de lado. Deu imensos bebés nos calos. E isto está aqui uma maravilha de arranjo. Aos meus olhos. Portanto. O outro também vai ficar assim. As plantas depois vão cair. E fazem-se este efeito de base com plantas pendentes. Prontos. Então eu agora vou. Vou passar ali. Tenho que cortar estas hastes florais aqui da minha gila. Que a bichinha está aqui. Deus me liga. Cheia de energias a ser sugoadas. Estas flores são maravilhosas. São muito lindas. E eu aproveito todas as folhinhas para brotar. E brota. Mas é verdade que é muito haste floral. E as hastes florais consomem muito a energia das plantinhas. Por aqui está tudo com hastes florais. O vídeo já vai longo novamente. Está tudo com hastes florais. Aqui são as línguas. Que estão com hastes florais. Ali também. A estação domingo está com hastes florais. E é a altura do calor. Daí haver sempre muitas e muitas flores por aqui. Vamos então agora finalizar com o meu apolinho. Que esta semana fez-me ali uma vela de magneira. Coisa inédita. Por causa do calor. Ora cá está o meu rico menino. Que vamos cumprimentar muito rapidamente. Esta semana foi uma semana terrível. Para ele. Por causa do calor. Apesar de ter muitas sombrinhas para ele se refrescar aqui pelo meu quintal. Porque tem muitas árvores. Ele faz cobras. Mas olha. Ele devia ter estado mesmo em desespero. Com tamanhas temperaturas. 42 graus. É demais para os bichinhos. E apesar de ele ter a garagem aberta. Onde ele também podia ir para lá. Deve-lhe ter fundido alguns fusíveis. Com o calor que ele foi tirar uma soneca aqui para este canteiro. Primeiro fiquei muito zangada com ele. Mas depois até entendi que realmente os bichinhos. Ele procurou todos os sítios da casa. Provavelmente. A ver onde é que ele poderia estar mais confortável com o calor. Nós não estávamos em casa. Porque senão eu provavelmente o teria metido dentro de casa. Mas nós estávamos no trabalho. E o meu apolinho é um cãozinho de andar no jardim. Foi-me tirar ali uma soneca ali debaixo. Aqui desta proteia. Ali realmente tem bom aspecto. Tem uma sombrinha. E eu fui para lá e esmagou-me algumas das minhas seculentas. Paciência. Não é elas. Depois vão de recuperar. E pronto. Já assim. Olha, então, quero que vocês tenham uma semana muito boa aí pela frente. Para a semana cá estaremos de novo. E eu, as minhas plantinhas e o meu polinho. Não é, pequenininho? Vamos para a sombrinha. As temperaturas já estão bem mais frescas. Um bocadinho. Portanto, não se esqueça de deixar de vinho para cima. Ai, lindo. De compartilhar com os seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até a próxima quarta-feira. E assim, chau, chau.